Sustenta-me, Jesus, minha vida está em ruína. Meu coração não sente mais a alegria de outrora, sustenta-me, Jesus, meus pensamentos me deixam triste, e o meu coração não é como for antes. Sustenta-me, Jesus. Sustenta-me, Jesus. Sustenta-me, Jesus. Só o Senhor pode agora me ajudar, senão sustenta-me, Jesus. Minha boca pode me ver, amor, de Deus. Meu coração precisa então ser melhorado. Sustenta-me, Jesus. Meus olhos só vem de horrores, e meu coração então será renovado. Eu te cuido, eu te consolo, eu te amo. Eu te cuido, eu te consolo, eu te amo. Eu te cuido, eu te cuido, eu te cuido, eu te consolo, eu te amo. Sol da minha vida, e luz do meu viver, meu ser existe para o teu, meu viver ama o seu. Eu te cuido, meu Deus. 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 E o sol ilumina o meu ser, e a lua concorda com a terra, porque você é quem me permite ser, algo pra você. Sol da minha vida, exclusa o meu viver, você desiste para o teu, e o meu viver ama o seu. Eu te quero tanto, meu Deus, eu te preciso muito, meu Senhor. Eu te quero tanto, meu Deus, eu te preciso muito, meu Senhor. A cruz é tão bonita, ela não deve ser um fardo. A cruz é tão bonita, estou crucificado com Cristo. A cruz é tão bonita, ela não deve ser um fardo. A cruz é tão bonita, estou crucificado com Cristo. Quem não aceita a sua própria cruz, todos vós serão então arrastados por ela. Mas aqueles que aceitam, compreenderão a promessa de Deus. A cruz é tão bonita, nos serve para levar-nos com Cristo. A cruz é tão bonita, nos serve para levar-nos com Cristo. A cruz é tão bonita, nos serve para levar-nos com Cristo. A cruz é tão bonita, nos serve para levar-nos com Cristo. A cruz é tão bonita, nos serve para levar-nos com Cristo. A cruz é tão bonita, nos serve para levar-nos com Cristo. A cruz é tão bonita, nos serve para levar-nos com Cristo. Está fundamentada no amor E na Tua fridelidade no Pai Esperança, meu Deus Está fundamentada no amor E na Tua fridelidade no Pai Sua graça, Senhor É a salvação que nos vem de Cristo Tua graça é a minha esperança Deus me ama Deus me ama Deus te ama Deus me ama Deus me ama Deus te ama Deus me 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 ama E Deus é em todos os minutos, o anúncio da liberdade. Deus é em todos os minutos, o anúncio da liberdade. Deus nos deu a grácia que vem de Jesus. Porque Deus é em todos os minutos, o anúncio da liberdade. E Deus é em todos os minutos, o anúncio da liberdade. E Deus é em todos os minutos, o anúncio da liberdade. Deus nos deu a grácia que vem de Jesus. E Deus é em todos os minutos, o anúncio da liberdade. Minha vida nele faz fluir o amor. Minha vida existe só para te adorar. Minha vida pertence ao amor que transforma a dor. Minha vida é o meu Senhor. Minha vida existe só para te adorar. Minha vida pertence ao amor que transforma a dor. Minha vida é o meu Senhor. Minha vida ele faz fluir o amor Minha vida existe só para te adorar Minha vida é bem vencial, amor que transforma a dor Eu vivo só para te louvar Te adorar me faz amar E pertencer é o meu sonho E de servir é o meu caminho Eu vivo só para te louvar Te adorar me faz amar Te pertencer é o meu sonho E de servir é o meu caminho Minha vida é o meu senhor Minha vida ele faz fluir o amor Minha vida existe só para te adorar Minha vida pertence ao amor que transforma a dor Minha vida é o meu sonho Minha vida é o meu sonho Minha vida é o meu sonho O sonho de ser vivo, eu vivo pra mim, eu vivo só pra te louvar, te adorar me faz amar, te pertencer é o meu sonho, e te servir é o meu caminho. Eu vivo só pra te adorar, meu senhor, minha vida é o meu senhor. Amém. 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 Minha vida é o meu Senhor, minha vida nele faz fluir o amor, minha vida existe só pra te adorar, minha vida pertencia ao amor transformador Minha vida é o meu Senhor, minha vida nele faz fluir o amor Minha vida existe só pra te adorar, minha vida pertencia ao amor que tudo transformador Eu vivo só pra te louvar, te adorar me faz amar Minha vida é o meu Senhor, minha vida é o meu Senhor Eu vivo só pra te louvar, te adorar me faz amar De pertencer é o meu Senhor, eu vivo só pra te adorar, minha vida é o meu Senhor, minha vida é o meu Senhor, minha vida é o meu Senhor É o meu Senhor É o meu Senhor